A LEGIÃO ARDENTE A LEGIÃO ARDENTE A LEGIÃO ARDENTE Mais uma vez... A LEGIÃO ARDENTE A LEGIÃO ARDENTE RETORNA Mais forte, mais determinada do que nunca Eu vou a Karazhan em uma missão desesperada A LEGIÃO ARDENTE A LEGIÃO ARDENTE Apareça! O ABRENDIZ RETORNA É BOM VER VOCÊ DE NOVO, HADGAR MEDIV? COMO? MEU ESPÍRITO ESTÁ PRESO NESTA TORRE MAS É CLARO MEDIV, EU TENHO TANTO PAR... QUE APARÊNCIA TERRÍVEL, VELHO AMIGO PORQUE VOCÊ VEIO AQUI? A LEGIÃO ARDENTE ESTÁ INVADINDO OUTRA VEZ EU VIM ATRÁS DO CONHECIMENTO QUE VOCÊ GUARDA AQUI QUALQUER COISA QUE POSSA AJUDAR A DETÊLOS INFELIZMENTE SERÁ PRECISO MAIS QUE ALGUNS FEITIÇOS PARA DERROTAR A LEGIÃO DESTA VEZ VENHA VOCÊ VEIO ATRÁS DE CONHECIMENTO O QUE VOCÊ PRECISA É DE UMA ARMA EU NÃO ENTENDO VOCÊ ME DERROTOU QUANDO EU ESTAVA CONSUMIDO POR LOUCURA VEU MAS NUNCA DEU O PRÓXIMO PASSO EM DIREÇÃO AO SUO DESTINO É HORA DE AZEROT VOLTAR A TER UM GUARDIÃO UM GUARDIÃO? MAS DEPOIS QUE VOCÊ FALHOU FOI DECIDIDO QUE NINGUÉM CONSEGUIRIA RESISTIR A TENTAÇÃO DE TAMANHO PODER NÓS NÃO PRECISAMOS DE UM GUARDIÃO, MEDIV ENTÃO EU PERGUNTO OUTRA VEZ PORQUE VOCÊ ESTÁ AQUI? SE NÃO FOR UM GUARDIÃO SE NÃO FOR VOCÊ ENTÃO QUEM VAI CONSEGUIR IMPEDIR A CATASTROFE IMINENTE? SE VOCÊ NÃO CONSEGUIR ACEITAR O SEU DESTINO ENTÃO TUDO O QUE VOCÊ CONQUISTOU TUDO O QUE VOCÊ SACRIFICOU TERÁ SIDO EM VÃO MESMO QUE EU CONCORDASSE NÃO HÁ NINGUÉM QUE POSSA ME CONCEDER OS PODERES DE UM GUARDIÃO EU ESTOU AQUI EU SABEIA QUE ESTE DIA CHEGARIA ANTES DE MORRER EU INFUNDI ESTE TOMO COM O ECO DE MINHA EXISTÊNCIA ABRA-O ABSORVA AS ENERGIAS DELE EU NÃO EU NÃO POSSO O DESTINO DE AZEROTE ESTÁ EM SUAS MÃOS, HADGAR ACEITE OS SEUS DESEJOS MOSTE A LEGIÃO O VERDADEIRO PODER DE UM GUARDIÃO SEJA SINCERO COM VOCÊ MESMO SE NÃO COMIGO VOCÊ SABE QUE ESSE É O SEU DESTINO VOCÊ TEM RAZÃO EU PENSO EM ME TORNAR UM GUARDIÃO TODOS OS DIAS EU SEMPRE QUIS E É O QUE EU QUERO AGORA EU QUIS VER A LEGIÃO SE DOBRANDO DIANTE DA FÚRIA AO MEU COMANDO E É POR ISSO QUE EU JAMAIS PODEREI ACEITAR SUA OFERTA SUA VONDADE É FORTE MEUS IRMÃOS ESTAVAM CERTOS A SEU RESPEITO VOCÊ TERIA SERVIDO BEM À LEGIÃO EU JAMAIS SERÊI MARIONETE DA LEGIÃO E ESTA TORRE NÃO SERÁ O COVIL DE VOCÊS EU VIM A CARAZAN PROCURANDO UMA ARMA O QUE EU ENCONTREI FOI UM LEMBRETE DE QUE UM SÓ INDIVIDUO AINDA QUE SEJA UM GUARDIÃO NÃO PODE RESISTIR SOZINHO À LEGIÃO ASSIM COMO ANTES TODOS NÓS TEMOS QUE NOS UNIR POR AZEROT QUE NOS UNIVERSIDI FAVOR Obrigado.